O programa tem um formato um pouco diferente. Ele foi gravado no Teatro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, com a participação de uma plateia que muito nos honrou com a sua presença. Mas nós mantivemos os e-mails e incluímos também as perguntas das pessoas que participaram ativamente aqui presentes no Teatro Eva Hertz, que é o Teatro da Livraria Cultura aqui de São Paulo. Também está presente conosco, por uma participação, eu espero, bastante interativa, a Marisa Tavares, que é diretor da CBN e que, além de participar ativamente, vai ler também os e-mails. Eu sempre começo tentando falar sobre algum tema um pouco mais amplo e que responde a questões de várias pessoas. E uma dessas questões que sempre aparece é justamente por que os relacionamentos afetivos, especialmente conjugais, acabam sendo desgastados, acaba havendo um acúmulo de ressentimentos, mágoas, e que quase que inevitavelmente, hoje em dia, acaba por determinar separações, e se não separações, uma vida em comum, profundamente medíocre e vazia. E eu sempre fico pensando a razão inversa, quer dizer, como é que existem alguns casais que não se desgastam? Ou seja, por que que as pessoas conseguem, às vezes, manter um bom nível de interação, de interatividade? Porque o desgaste é muito fácil. Basta que o indivíduo seja, por exemplo, grosseiro no argumento, né? As pessoas têm este hábito, tratam melhor os estranhos do que os da casa. É uma coisa sem nexo, porque muito mais importante é tratar bem os da casa, os importantes. As pessoas tratam melhor os estranhos do que os íntimos. E isto as pessoas consideram, inclusive, como sinal de intimidade. Pode ser que seja sinal de intimidade, o indivíduo usar a roupa velha em casa, ao invés de se aprontar e se vestir todo bonitinho para os seus parceiros, filhos, marido, etc. Mas não vejo sentido nenhum em usar as piores palavras, os piores argumentos, a grosseria, gritos e outras coisas, que, obviamente, magoam e muito, e vão acumulando ressentimento. Na verdade, existe um ditado caipira que diz assim, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, as pessoas que batem, elas gostam de dizer também que cinco minutos depois já esqueceram tudo. Elas esqueceram, porque bateram. Quem apanhou, não esqueceu. E não é porque é rancoroso, é porque apanhou. Na realidade, as pessoas tinham que ser muito mais cautelosas no trato, se quisessem. Tinham que ser muito mais cautelosas também no cultivo das boas palavras, do estímulo positivo em vez de crítica e rebaixar um ao outro. Muito mais cautelosas também no trato da questão sexual, onde o desgaste se costuma quase que ser inexorável. Ou seja, muita coisa poderia ser feita para impedir isto. Se não houver nenhuma dessas coisas sendo feitas, a tendência natural é que, com o passar do tempo, a admiração, o carinho, o respeito e o próprio interesse sexual vai diminuindo e diminuindo, e a relação ganha a mediocridade tradicional das relações, coisa que, na realidade, infelicita marido, mulher, filhos, acaba por determinar separações que fazem mal para todo mundo também. Flávio, posso só fazer uma... meter a colher? Porque quando a gente... você fala desse ressentimento, acho que a pergunta que fica para a plateia, se não, pelo menos para mim, é o seguinte, e como a gente consegue fazer com que as pessoas não virem uns potes até aqui de mago? É falar ou falar? Porque as pessoas têm muito medo de que falar e apontar para o problema, acaba gerando mais desgaste ainda. Eu penso assim, que essa coisa de ficar discutindo muito a relação, que as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo de fazer isso. Mas eu penso que guardar, fingir, porque tem muita gente que acha bacana, não dei sinal para o outro de que eu levei o coice, né? Eu levei o coice de uma maneira discreta, sutil, escondida, ninguém percebeu. Isso aí é muito ruim. A gente tem que avisar, sim, quando foi magoado. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, mais do que tudo, não é questão de conversar depois do coice. É ver se evita o coice, né? Porque, na verdade, a relação tem que ganhar uma cordialidade, a relação tem que ganhar delicadeza, principalmente, principalmente nas circunstâncias em que há divergência de opinião. Vocês não podem ter ideia de como divergência de opinião é uma coisa complicada num casal. Porque parece assim, que se a minha mulher pensa diferente de mim, ela não está comigo, ela não está no mesmo time, no mesmo barco que eu, ela não torce pelo mesmo time. Então, a divergência de opinião não é só uma divergência de opinião. Parece que é uma alta traição. E a habilidade para poder lidar com divergência de opinião sem grosseria é absolutamente essencial para a longa vida das boas relações, né? Evidentemente, se há mágoas, tem que avisar para não estourar o pote. Mas, principalmente, e mais importante, tentar evitar que essas mágoas existam. Bom, então vamos agora para a primeira participação da plateia. Você fala seu nome, seu problema, por favor. É um prazer, doutor. Antes de mais nada, meu nome é Diogenes. Eu tenho 24 anos e, antes de tudo, eu quero agradecer como o senhor trata esses assuntos que insistem em nos cutucar todos os dias de forma tão clara, sem tirar a profundidade de cada tema, diferentemente de outros estudiosos que, com um linguajar bastante hermético, parecem mesmo é querer nos humilhar com tamanha erudição. Agora, a minha pergunta é quanto à dualidade existente entre generoso e o egoísta, que o senhor comenta tanto. Na posição de generoso, há um sentimento de culpa muito presente e que nos faz muitas vezes, assim, sofrer, né? E, na visão do senhor, a liberdade condiz em se libertar primeiro desse sentimento. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. Então, sobre o sentimento de culpa, a questão é sempre extremamente complicada, porque, na realidade, a gente vive numa sociedade onde esse sentimento é estimulado como parte dos melhores sentimentos da pessoa. Quer dizer, a culpa legítima, eu acho que é legal mesmo. Quando o indivíduo se sente causador de um dano que não deveria ter provocado numa outra pessoa, é legal que ela sinta a culpa, sim. Quer dizer, que ela tenha aquela tristeza, aquela mágoa, que deriva de não ter sido cuidadoso e ter provocado um sofrimento indevido na outra pessoa. Acontece que nós temos uma sobrecarga de sentimentos de culpa que vai muito para além disso. Nós temos, na verdade, culpa de uma série de ações que a gente não cometeu. A gente imagina, você fala numa interação qualquer, você tem uma pessoa que te pede uma coisa que você não deve para ela e você nega aquilo, a pessoa reage chorando ou agressivamente ou frustrada, etc. E você acaba, de repente, se não tomar cuidado, se sentindo culpado porque a outra pessoa está sofrendo, teoricamente, pelo fato de você não estar cedendo ou fazendo aquela concessão. Fazer concessão indevida, na verdade, estimula a pior parte da alma da outra pessoa. E, nesse sentido, a gente tem que tentar evitar, sim. Eu acho que quanto mais a gente compreender que a culpa leva a gente a ter comportamentos indevidos, ou seja, quanto mais a gente perceber que a culpa leva a gente a reforçar a pior parte da outra pessoa, reforçar o egoísmo da outra pessoa que fica pedindo coisas que não deveria pedir, eu acho que mais força a gente tem para conseguir falar não. Porque, na realidade, a culpa impede a gente de falar não. Aprender a falar não, e tem vários livros, inclusive alguns livros de divulgação bons sobre esse assunto, quer dizer, aprender a falar não é extremamente importante, porque toda vez que você falar um sim indevido, você está reforçando a pior parte de alguma outra pessoa. Agora nós temos mais uma participação da plateia, diga seu nome e a questão. Eu preferia não dizer meu nome. Eu voltei de viagem, para minha surpresa, encontrei minha filha em casa, com todas as malas, como presente. Acontece que ela é uma moça que tem muitas oportunidades de namoros, de casamento, mas ela escolheu aquele que ela achava que tinha mais personalidade, que era mais honesto, que lhe daria melhor situação financeira, que seria melhor pai, que faz tudo o que ela quer, mais inteligente, meu Aurélio, como ela dizia. E eu falava, filha, na última hora, mas ela disse que, como ele engordou muito, que ela perdeu, desculpa a expressão, o tesão por ele. E eu, na última hora, falei, filha, não casa assim. Por mais que nós o amamos, porque ele é como se fosse um filho para mim. E eu, quando cheguei ontem, eu não disse nada, deixei ela chorar, contar, estava com medo da minha reação, mas eu não fiz nada, não falei nada, porque simplesmente ela falou, não quero ter filhos com uma pessoa, ela usou uma palavra muito feia, um porco do meu lado, e o resto está insegura quanto ao resto, e eu não disse nada. Não, não entendi, ela casou? Vai casar ou não vai casar? Casou há dois anos, menos de dois anos. Ah, bom, e agora estava voltando para casa, é isso? Está em casa. Se separou e voltando para casa, agora entendi. Exato, e eu não sei, eu só abracei, e eu falei para ele e para ela, meus filhos, eu não vou me meter, a vida é de vocês, eu não posso fazer nada, são vocês que têm que decidir. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa fazer. Então, na minha opinião, eu acho que não mesmo, não é? Eu acho que a gente tem que agir de uma maneira respeitosa, a gente só deve opinar quando consultado. Na realidade, a decisão de casar foi dela, ou deles, não é? A de separar foi dela também, não lhe consultou, arregou nem para casar e nem para separar. E é assim mesmo a vida. Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, uma certa docilidade para entender a diferença de geração, não é? Os mais jovens hoje se separam com muita facilidade, casam com certa leveandade, se separam com muita facilidade. Ela casou movida por uma visão prática, talvez interessante, até de bom senso da vida, porém subestimou o aspecto, vamos dizer, mais de um fator que eu costumo chamar de fator X, não é? Que é achar graça na pessoa, curtir, essa palavra que você falou do tesão, mas não é só o tesão erótico, não é? Curtir a presença física, inclusive, da pessoa. É muito importante também, não é? É importante todas as outras qualidades de caráter, inteligência, boa posição profissional, decência, dignidade, tudo legal. Mas sem esse fator X que provoca o charme, que provoca entusiasmo e uma vontade de estar junto, não adianta tudo isso aí. Porque o dia a dia, ele é constituído de belas virtudes, mas também de um gosto por pegar, abraçar, mexer. E se não existe isso, é melhor que separem mesmo. Por mais que seja doloroso, talvez seja a boa solução. Eu vou ler aqui o e-mail, um dos que nos chegaram durante a semana, que é o seguinte, ela pediu para não ser identificada e conta o seguinte, sou casada há 24 anos, nunca tive outros parceiros e gosto muito do meu marido. Só que desde o ano de 2000, ele vem aprontando uma a cada dia. Perdoei o primeiro caso extraconjugal e achei que estava tudo bem. Só que há pouco tempo descobri que estava com uma doença sexualmente transmissível. Não acreditei que esse homem estivesse fazendo isso comigo e nem com ele mesmo, porque nem pensou em usar camisinha. Outro dia eu encontrei com uma mulher no carro e foi horrível. Fiz questão que a moça me visse, me descontrolei e bati no rosto dele, pois durante meses ele vinha dizendo que o meu ciúme era doença. Neste dia, a única coisa que ele me disse foi que não sentia mais nada por mim e que era como se fôssemos irmãos. Sinto muita revolta e não sei o que fazer. Não sabe o que fazer e não é fácil mesmo saber o que fazer, porque realmente esse marido, pelo jeito, não era um personagem tão legal quanto você imaginou. Não é só que ele possa ter se transformado ao longo dos anos em alguém que perdeu o entusiasmo sexual por você, pode ser também um indivíduo cujo código ético não deixa ele com nenhum constrangimento diante da ideia de poder ter outras relações ou outras aventuras sexuais. Parece que é não só um reincidente nesses dois casos, é possível que ele tenha, evidentemente, aprontado ao longo de todo o tempo do relacionamento conjugal. O fato dele atribuir esses casos extraconjugais à diminuição do interesse sexual por você me parece uma desculpa meio inventada de última hora, porque se esse interesse tivesse diminuído tanto, você certamente já teria notado isso há mais tempo e no seu e-mail não aparece aqui nenhum sinal de que a vida sexual do casal estivesse prejudicada. De maneira que me parece mesmo que o seu marido tem algumas características de personalidade mais folgada mesmo, mais para o cafajeste. Ou, se não é do tipo, propriamente o cafajeste, é um tipo que acha que, pelo menos do ponto de vista sexual, o homem tem direitos especiais que a mulher não tem, porque eu duvido que ele achasse engraçado encontrar você no carro com outro homem. Então, o que fazer é muito difícil, porque depois de vinte e tantos anos de casamento, também ficar sugerindo, né, chuta o balde, sai fora, não sei o quê, é uma imaturidade minha, que eu, nessa altura do campeonato, não posso fazer. Cada um sabe de si, cada um sabe o que pode fazer na vida. E não só aquilo que seria o sábio, o certo ou o correto, mais o que a estrutura emocional que cada pessoa tem. Eu só sugiro a você o seguinte, trate de se fortalecer, trate de ficar um pouco mais consistente, para que você tenha o máximo de liberdade possível de decidir, em algum momento futuro, o seu destino. Agora nós temos mais uma participação da plateia, pode se identificar ou não, e contar qual é a questão. Meu nome é Silvana. Eu saí de um relacionamento de vinte e cinco anos, com um homem muito ciumento, e só consegui tomar a decisão da separação, quando o ciúmes passou, virou ataque moral. Depois de agora dois anos separado, eu estou vivendo realmente uma fase de... Só um perdão, ataque moral significa... A minha pessoa. Quando o ciúmes passou a... se transformou em ataques morais a mim. Até que eu tomei a decisão de separar. Hoje há dois anos separado, uma nova fase. O que estranha, o meu sentimento, que hoje eu estou namorando um rapaz que não é ciumento. E me dá, assim, bastante liberdade. Ontem mesmo falou, olha, bom divertimento. Mas como bom divertimento? Silvana, você está em São Paulo, numa sexta-feira. E eu estranho isso. Então, acho que essa questão do modelo que eu tinha, e o modelo que eu tenho hoje. Você está se sentindo mal amada agora? É, mais ou menos. Quer dizer, quem ama tem ciúme, é isso? Na realidade, não é. Você vê que a questão do ciúme é uma questão que tem a ver, essencialmente, com a confiabilidade que a outra pessoa tem. No próprio e-mail anterior ficava muito claro isso. Quer dizer, a mulher não era ciumenta. Ela era uma pessoa que tinha realmente motivos para estar insegura e correndo atrás do marido. Quando existe motivo, quer dizer, quando o parceiro é confiável e eu fico morrendo de medo que ele vai aprontar, eu sou um ciumento. Se uma pessoa é confiável e eu fico tranquilo, como é o caso do seu... Eu imagino que você seja uma pessoa confiável, né? Porque, senão, o seu namorado atual é um completo de um desmiolado. Mas, admitindo que ele sabe com quem está namorando, ele está certíssimo de não se preocupar. Porque ele está confiando no seu caráter, no seu valor, na sua personalidade, na sua integridade. E, portanto, ele, na realidade, é um indivíduo que tem boa autoestima, boa autoconfiança, porque a outra razão do ciúme é a insegurança pessoal. Se eu sou um indivíduo muito inseguro e eu acho que eu não valho grande coisa, mesmo se a minha mulher for confiável, eu acho que, a qualquer momento, ela pode achar um outro melhor do que eu e me trocar. Se ela realmente é confiável, ela só vai me trocar se eu for muito ruim. E, senão, ela não vai fazer isso. Agora, sendo ele um indivíduo com boa autoestima e você é uma pessoa confiável, o ciúme não precisa fazer parte do filme de amor de jeito nenhum. Essa ideia de que o ciúme é o espinho da rosa é uma ideia um pouco, vamos dizer, mais poética, né? E própria, talvez, de relações muito possessivas, muito emboladas, né? As relações mais respeitosas da individualidade, que é como devem ser, eu acho, as relações hoje em dia, elas têm que realmente, o seu namorado tem que ficar feliz se você puder aproveitar o seu fim de semana aqui em São Paulo, sim. Uma pergunta que veio aqui da plateia, o Júnior Economista, é uma pergunta relacionada ao ambiente de trabalho, é bem interessante. No dia a dia profissional, colegas se relacionam por muitos e muitos anos como se fosse um casamento. Como enfrentar as crises depois de tanto tempo juntos? As provocações e as contradições que fazem parte do dia a dia e causam estresse no ambiente do trabalho? Sabe, o ambiente do trabalho tem problemas parecidos com aqueles que existem na vida conjugal. ou seja, o convívio é desgastante se não for muito bem cuidado. É preciso sempre a mesma coisa, a mesma cautela e delicadeza no trato com os colegas. Tem muita brincadeira, muita gracinha, muito gracejo, muita piada de mau gosto. Muito gosto em algumas pessoas em fazer brincadeiras mexendo com a vida pessoal um do outro, com coisas que sabe a respeito da vida do outro, porque depois de muito tempo todo mundo conhece os pontos fracos, conhece a delicadeza um do outro. Isso magoa muito mais do que a gente pensa. As pessoas parecem que adoram fingir que não ficam magoadas. Quando elas se mostram magoadas e reagem, elas podem ser objeto de chacota no ambiente, porque parece que todo mundo tem que suportar bem brincadeiras e gracejos. Não é verdade, não tem que suportar nada. Cada um é de um jeito, tem que aprender a lidar com as pessoas como elas são. Também eu acho importante entender que o ambiente de trabalho, às vezes ele tem determinadas conotações meio competitivas, que são inerentes ao fato de que tem duas, três pessoas em um determinado nível profissional, disputando no médio prazo um cargo para cima que é único. E, portanto, há uma certa tensão presente e inevitável. E que, portanto, também implica na necessidade de se trabalhar a relação de uma maneira muito cautelosa. até porque em qualquer momento um destes aí poderá vir a ser o líder ou o chefe daquele grupo. E isso tudo criando necessidade para aquilo que se chama de inteligência emocional. Ou seja, muita maturidade, muita delicadeza, muita arte e muita habilidade nas interações, nas relações interpessoais, muita habilidade no trato social, muita atenção com o outro. Aquilo que se chama de empatia é exatamente isso, capacidade de prestar atenção no outro, no que machuca o outro e no que incomoda o outro. E, obviamente, perceber o que incomoda no outro, não para incomodar, mas sim para evitar de fazer aquilo. Tem gente que parece que tem um gosto terrível em ser malévolo. Isso é falta de inteligência emocional. Hoje, no longo prazo, vai prejudicar a carreira ao invés de beneficiar. Tenho mais uma participação aqui da plateia. A Maria nos escreveu o seguinte. No meu trabalho, há duas panelas que são respeitadas pela minha chefe. Ela ainda está num estado probatório, quer dizer, ainda não foi devidamente instalada como chefe, com toda a sua autoridade. Como eu não faço parte de nenhuma dessas panelinhas, sou ignorada. E nas piores situações que os outros não conseguem resolver, as tarefas normalmente passam para mim. Ou seja, com isso, eu fiquei na pior situação no grupo. Essas coisas são assim mesmo. No trabalho, essa ideia de panela, bom, eu espero que essa chefa, na medida em que ela consiga assumir e ter um pouco mais de firmeza, acabe com essa, vamos dizer, com esse show de pulverização de autoridade aí, e deixar esses dois subgrupos funcionando e ainda por cima prejudicando quem não faça parte de nenhum dos dois. Na verdade, isso é um problema da liderança. A liderança não deve permitir esse tipo de coisa, porque a tendência das pessoas a se organizar por grupos de conveniência ou um grupo se opor ao outro e ficar formando aí uma tensão, e aquele que não conseguisse se integrar em nenhum dos dois, se estrepar dos dois lados, isso infelizmente acontece mesmo no mundo, mas realmente eu volto a dizer, isso é um tipo de ambiente de trabalho não evolutivo, não cooperativo, não leva para lugar nenhum e, na minha opinião, é falha grave de liderança, porque a pessoa que chefia mesmo não pode permitir esse tipo de acontecimento, porque isso certamente prejudica o bom andamento do trabalho daquele setor inteiro da atividade profissional. Temos uma participação da plateia aqui, pode falar. Eu estou num relacionamento sólido, tranquilo, em segundas núpcias, mas o que atrapalha muito é a interferência da ex-esposa. E você permite essa interferência? O que eu posso fazer? Não sei, que tipo de interferência ela faz? Solicitações, telefonemas inadequados, E você não pode fazer nada? Olha, eu tento não atender, mas às vezes eu não consigo me furtar. Então, você sabe que eu tenho já dito algumas vezes que um dos problemas do casamento, são, de um segundo casamento, são os rabos que sobram do primeiro casamento. Os problemas dos ex-cônjuges, problemas às vezes dos filhos, dos casamentos anteriores que não se bicam com o novo parceiro, problemas dos filhos de casamentos anteriores que não se bicam com os filhos, dos filhos do parceiro, dos filhos do parceiro, e às vezes ainda, quando o casal, em segundas núpcias, decide ter filhos também, que não se bicam com ninguém. Então, evidentemente que o problema nas relações conjugais, que já é um problema complicado, se torna um pouco mais complicado. A minha posição é o seguinte, o indivíduo deve tentar defender com muita determinação, com unhas e dentes mesmo, a nova relação afetiva. Porque existem, muitas vezes, atitudes de interferência que são sabotagens. Quer dizer, coisas que têm um intuito, realmente, de prejudicar a estabilidade da nova relação. E eu acho que cabe ao novo casal preservar essa harmonia, essa estabilidade conquistada, às vezes, até agir com certa grosseria, ou com firmeza, talvez, beirando a grosseria, com ex-cônjuges, desde que a interferência deles seja uma interferência efetivamente nociva. Quer dizer, e principalmente deliberada. o tratamento mais cauteloso com os filhos evidentemente se impõe, mas com ex-cônjuge, principalmente quando há má fé na ação, tem que ser cortada, porque, senão, realmente se cria um obstáculo quase intransponível. Já temos dito que a vida conjugal já é cheia de dificuldades e contratempos. Tem um desgaste natural. Se a gente ainda autorizar outros fatores de desgaste, fica muito difícil. Vou ler aqui mais um e-mail que chegou durante, nas últimas semanas, tá? Sou Carlos, tenho 30 anos e sou amante de uma mulher de 44. Segundo ela própria, antes de começarmos nosso romance, o relacionamento dela com o marido já estava por um fio. Inclusive, ela havia perdido o apetite sexual por ele. Porém, agora que estamos juntos, as coisas com o marido melhoraram significativamente. Minha pergunta, será que eu estou sustentando o relacionamento deles? Então, realmente, não é raro isso. Não sei se é você que está sustentando o relacionamento deles, mas pode ter acontecido alguma coisa no próprio relacionamento desta senhora com você que deu a ela uma visão mais clara do valor, talvez, do marido que ela estava achando que já era para ser descartado. Evidentemente, isso pode depender de muitas variáveis. Talvez ela sinta um pouco de culpa pelo fato de estar traindo a ele e isso pode gerar uma tendência a um certo retraimento, voltar-se na direção dele até tratar melhor dele por causa da culpa. Pode ser que ela, imaginando a ideia de largá-lo para ficar com você, tenha se acovardado muito mais e aí também isto gerar uma retomada da aproximação dela com ele. Pode ser que ele, farejando, que ela pudesse estar tendo algum outro relacionamento, também tenha se tornado mais atento, mais delicado, mais dedicado à esposa e com isso também reconquistando o espaço e pode ser que você não seja um namorado tão atraente ou agradável quanto ela imaginou que seria, ou seja, que a vida de solteira eventualmente dela não seria tão glamourosa quanto parecia ou podia parecer. Tantas variáveis podem acontecer, eu acho só o seguinte, você não tem porquê imaginar que tudo isto signifique qualquer elemento negativo ou depreciativo da sua pessoa. Às vezes também a mulher diante de uma coisa mais iminente de separação dá uma grande macharré e pode muito bem ser que ela tenha nessa macharré descoberto que talvez muitas das coisas do relacionamento conjugal dela não estivessem andando tão bem mas por causa dela e não só por causa do marido. Temos aqui uma pergunta da plateia da Ana que é o seguinte, por que é tão difícil são tão difíceis os relacionamentos amorosos na terceira idade e ela faz uma pergunta como matar a cinderela que existe dentro ainda dentro de cada mulher? Não sei se tem que matar a cinderela mas a cinderela tem que matar se for o caso já meio cedinho não é? Porque a relação amorosa é gozada porque no fundo isso tudo subentende a noção seguinte de que parece que só os jovens podem ter ficar apaixonados ou ficar meio bobões quando se encantam com alguém e que depois de uma certa idade o indivíduo tem que ser frio formal e na realidade então é sempre assim a gente ouve uma pessoa com 55 60 anos se apaixonar e falar assim estou parecendo um adolescente ou uma adolescente não é que estou parecendo um adolescente o encantamento sentimental quando surge ele surge sempre do mesmo jeito independentemente da idade o que eu acho é que talvez com o passar dos anos a gente pudesse ter um pouco mais de lucidez acerca desse aspecto de que o encantamento amoroso não deveria gerar uma espécie de sonho de fusão dos dois numa só carne que talvez seja um pouco o sonho da Cinderela ou então o sonho também de que alguém vai chegar na vida dela e resolver todos os seus problemas como também seria o sonho da Cinderela que de repente então aparece um príncipe que tira ela de todos os buracos essa ideia tem que desaparecer em todas as idades não existe a salvação através do outro a salvação tem que ser individual cada pessoa tem que encontrar o seu jeito de se resolver e ver no outro apenas um parceiro legal isto em qualquer idade não tem diferença nenhuma então a gente tem que brigar contra essa ideia do outro salvador ou do outro objeto com o qual a gente se funde para ganhar identidade em ambos os casos tanto faz se quando é moço ou quando tem mais idade em todas as fases da vida a individualidade tem que se sobrepor e tem que ganhar importância maior do que aquela do amor eu vou ler mais um dos e-mails que chegaram a redação antes da gente chamar o próximo intervalo porque é a seguinte é uma mulher e ela escreveu eu tenho 35 anos já fui casada antes e agora vivo com um homem mais jovem de 28 no início da relação ele me contou que gostava de fumar baseado mas que já estava há um mês sem fumar porque tinha me conhecido e estava feliz por eu ser uma pessoa careta deixei bem claro para ele que não curtia e não queria me relacionar com alguém que fumasse maconha e ele disse que concordava e que por me amar pararia depois de dois anos e meio descobri que ele continua fumando não em casa mas com amigos eu amo mas não consigo lidar com esse vício que aliás ele diz que não é vício tem uma filha de 16 anos que mora conosco e se ela descobre eu sou contra o uso de drogas e vou ter um marido maconheiro situação complicada porque sempre as pessoas que usam qualquer tipo de droga com certa regularidade gostam de dizer que não são viciadas os alcoólicos também gostam muito de dizer que eles bebem socialmente que eles bebem porque gostam bebem porque querem os únicos que parecem que reconhecem claramente que são viciados são os tabagistas que não dá nem para esconder porque eles vão ficando tão nervosos quando tem que pegar um avião ou qualquer lugar onde não dá para fumar mesmo que realmente fica claro para eles e para quem convive com eles a importância e o peso do cigarro a maconha realmente não provoca talvez uma dependência química orgânica tão forte quanto a nicotina mas certamente é um vício sim é difícil de largar provoca certas sensações de bem estar não é tão inofensivo quanto as pessoas costumam dizer ah é menos grave do que o cigarro é menos grave do que o álcool todo mundo tem argumentos para tudo na verdade é o seguinte a maconha é um psicotrópico nocivo à saúde sim é uma coisa que faz prejuízo à memória prejudica a formação do senso moral deixa a pessoa preguiçosa indolente e definitivamente não é nada que possa ser estimulado e muito menos algo que possa chegar perto de uma adolescente porque evidentemente que os efeitos nocivos da maconha são muito mais graves quando o indivíduo usa faz uso da droga na puberdade da adolescência quer dizer durante os anos de formação aliás vale exatamente a mesma coisa para o álcool é um dos maiores problemas da contemporaneidade esse que as pessoas jovens estão bebendo cada vez mais e mais cedo e muito e a tendência é para aumentar o número de dependentes químicos do álcool por causa disso então eu acho que tem que se posicionar contra sim o uso de todas as drogas psicotrópicas principalmente na adolescência e tem que cuidar seriamente da sua filha e se o seu marido realmente não conseguir abandonar o vício você tem aí um belo problema que também evidentemente não sou eu que tem que dar a solução mas que de fato é um problema sério não é para minimizar e dizer não é uma bobaginha só faço isso de brincadeira com os amigos quem tem uma filha adolescente tem que zelar por ela sim só aproveitando a questão é que hoje em dia há até pais que fumam na frente dos filhos no caso maconha acham que isso mostra que há uma relação de intimidade entre eles etc pois é é comum mesmo hoje e aí é a propaganda do pai maconheiro que é o pai maconheiro falando que a maconha é legal não é legal não é tudo isso e mesmo se para algumas pessoas não faz mal não adianta usar as exceções para definir todo mundo que fuma gosta de falar ah o fulaninho fumou até 90 anos e morreu de velho o Churchill bebeu um litro de uísque e cuidou da Inglaterra na guerra sorte deles na verdade a regra não é essa quem bebe um litro de uísque por dia morre de cirrose muito antes dos 80 anos de idade como regra e o que interessa é a média regra e não a exceção vamos a mais uma participação aqui da plateia no teatro Eva Rez da Livraria Cultura boa noite meu nome é Túlio eu tenho 50 anos sou formado há quase 30 e atualmente eu curso psicologia o segundo ano muito motivado pelos seus livros a minha pergunta é a seguinte eu tenho um irmão que é um ano um ano mais velho do que eu e muito diferente de mim mais novo quer dizer e muito diferente de mim e ele tem passado ao longo dos últimos 10 anos por sérios problemas por falta de oportunidade no mercado ele ficou desempregado e ao longo do tempo da dificuldade que ele teve ele ingressou numa atividade ilícita e isso redundou ilícita numa atividade ilícita e isso redundou numa prisão recente de 82 dias pela polícia federal no momento isso já tem isso tem quase cerca de dois meses ele assim que ele saiu ele foi absolvido ele está atuando como corretor de imóveis trabalhando de domingo a domingo mas a a situação no momento né como ele não tem muitos amigos enfim os familiares deles se redundam se restringem somente a eu e minha mãe e a imagem que eu tinha e eu disse a ele que era a seguinte né olha você caiu num pântano e alguém precisava jogar uma corda pra tirar você desse pântano tá e ontem mesmo eu estava dizendo pra ele eu falei olha ele me perguntou você tem raiva de mim eu falei não eu não tenho raiva mas eu eu oscilo eu tenho muitos conflitos em termos de sentimentos em relação a você se eu tenho que ajudar não tenho porque meus valores são iguais aos do meu pai que foi um advogado não corrupto né que não nos deixou nada nem dos estudos então a minha pergunta é como eu devo agir em relação a ele não querendo ser pai dele e sim continuar sendo irmão então não é fácil são situações sempre muito delicadas né porque ele de alguma maneira pede ou precisa né de ajuda parece que ele acabou ficando naquele papel do irmão ou do filho problema do filho menos qualificado do filho menos competente e é um papel que acaba por despertar sentimentos de compaixão ou de piedade que é absolutamente normal também dentro das famílias mas esses sentimentos são sentimentos perigosos porque às vezes o outro também se acomoda nessa condição de filho problema e você acomodar o indivíduo na condição de filho problema é uma corresponde a um jeito em que você não vai ajudar a ele muito né então talvez o importante seja realmente ajudar ele a se recompor profissionalmente eventualmente ajudá-lo a arrumar algum tipo de trabalho não ficar carregando mágoas evidentemente porque não há nada que ele tenha feito contra você pessoalmente né nem contra a família ele fez tentando encontrar uma solução para ele evidentemente que ao ter determinadas ações ele pode ter incomodado ou manchado a reputação da família inteira mas não era essa a intenção e também não sei se a família tem que operar desta maneira quer dizer um filho meu é reprovado na escola e eu tenho que ficar vermelho por causa disso né eu acho que cada um responde pelos seus atos e eu acho que eu não respondo pela ação de nenhuma outra pessoa a não ser a minha pessoa mesmo né acho que a gente ajuda na medida do possível sempre ajudando ajudar significando não ser condescendente não ser tolerante demais e principalmente não ajudando só materialmente e sim dando condições para que o indivíduo consiga trabalhar e ganhar sozinho o seu porque ganhando o seu ele ganha dinheiro e autoestima também que ele deve estar obviamente muito necessitado tem mais uma participação da plateia que por escrito a Sandra escreveu o seguinte as pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas e o avanço tecnológico ajuda isso né computadores orkut ipod qual a tendência dos relacionamentos futuros eles podem ficar ameaçados acho que não acho que os relacionamentos futuros até se beneficiam de um maior individualismo porque vai haver uma tendência para menor fusão para menor transformação desse romantismo típico do século XIX e início do século XX que era um romantismo de fusão quer dizer dos dois se transformarem numa só carne eu acho que a tendência vai ser mais da aproximação de duas unidades inteiras mesmo e portanto eu vejo com muita simpatia a ideia do aumento do individualismo eu acho que as pessoas quanto mais competentes para ficar sozinha melhor a qualidade das relações afetivas que elas estabelecem infelizmente nós continuamos a viver numa sociedade aonde a maior parte das pessoas realmente pensa na ideia de que o amor é que tem que ser o remédio para todos os males e não que cada um tenha que se desenvolver a ponto de ganhar uma autossuficiência e poder imaginar a hipótese de viver sozinho nesse mundo tem um e-mail que nos foi enviado da Patrícia que é o seguinte sou casada há sete anos amo muito meu marido e quando o conheci era divorciado com uma filha do casamento anterior no começo encarei isso com tranquilidade mas agora que tenho uma filha de três anos com ele passei a ter um ciúme descontrolado da filha do outro casamento quando a menina vem nos visitar começam as brigas o mau humor e até xingamentos tento me controlar mas não consigo o que fazer é um problema outra vez esse negócio dos segundos casamentos eu até fico sempre pensando que se a gente conseguir evoluir bastante e as pessoas aprenderem talvez a se casar mais tarde etc e consigam casar uma vez só porque casar duas vezes é sempre muito encrencado e filho de casamento anterior é complicado é uma geração de transição esta nossa onde todo mundo praticamente casou mais de uma vez ou se não todo mundo mas uma boa mais da metade das populações urbanas se casaram mais de uma vez os problemas são inevitáveis porque são sempre criaturas que tem uma relação tensa um com o outro ambos ela e a filha amam de alguma maneira o mesmo homem então é um rival mesmo e o ciúme tem que ser gerenciado dominar emoções é uma coisa muito difícil mas é o maior sinal de maturidade emocional que existe é a gente conseguir ser senhor de si mesmo a ponto de ser capaz de controlar emoções fortes ciúme é uma delas a vaidade é outra às vezes também a questão se mistura com a vaidade porque de repente a criança chega em casa e o pai da criança naquelas poucas horas que tem para estar com a criança evidentemente vai dar mais atenção para a criança do que para ela e a pessoa na condição sentimental não gosta de ficar em segundo plano nem por alguns minutos e ficando em segundo plano se ressente também na vaidade então essas situações são realmente muito difíceis e tem que ter uma paciência terrível e apenas torcer para que as crianças cresçam porque um dia elas crescem e isso tudo fica mais fácil mas não pensem que é fácil mesmo sempre que alguém for casar com tiver um noivo e que já foi casado antes e que tem filho pequeno saiba que vai passar alguns maus bocados não pense que é tudo muito fácil não porque sem nenhum desses problemas a vida conjugal já é tão difícil e tão geradora de tensões imagina com esses agravantes que são mais ou menos obrigatórios eu vou aproveitar para trazer você dois para você dois e-mails que nos chegaram os assuntos são correlados o Luiz Carlos nos escreveu para saber sua opinião sobre a psicoterapia breve no que ela se distingue da tradicional e em que casos ela pode ser recomendada e junto estou aqui anexando uma pergunta da Andrea que ela era o seguinte eu e meu companheiro temos buscado na terapia a mudança um do outro nós dois queremos nos transformar mas será que é realmente possível mudar ou se transformar não tem sentido nenhum resultado será que preciso mudar meu tipo de terapia ou estou me dedicando pouco então as psicoterapias elas são elas são um recurso e um empenho das pessoas para tentar evoluir e mudar evidentemente o terapeuta não é nenhum mágico e a pessoa não pode imaginar que só porque foi fazer terapia ela vai encontrar avanços e progressos automáticos o terapeuta é mais ou menos eu falo sempre meio de brincadeira como se fosse um professor de ginástica então dá lá sugere os exercícios pode ficar acompanhando de perto dizer olha não faça assim faça assado um, dois, um, dois mas quem tem que fazer a ginástica mesmo é o freguês e não o cliente e não o terapeuta então é preciso sempre imaginar que os resultados dependem muito sim da determinação da ação e da vontade de se transformar e o desejo de se transformar é uma coisa bem objetiva porque a psicoterapia breve ela se distingue das outras formas de psicoterapia justamente pelo fato de ser focal a pessoa tem uma determinada dificuldade específica e vai buscar ajuda por causa daquela dificuldade e o terapeuta e o paciente paciente e terapeuta conversando uma, duas vezes tenta montar uma estratégia clara e objetiva de resolver aquela dificuldade nas terapias mais abrangentes aquelas psicoterapias mais amplas de amplo espectro o que acaba acontecendo é uma pulverização do número de assuntos e abrindo um leque muito grande que permite às vezes talvez muita compreensão muito entendimento mas pouca evolução efetiva na terapia breve existe um foco a gente pretende atingir aquele objetivo e parte do princípio que se conseguir avançar naquele item aquilo aumenta a autoestima da pessoa a ponto dela sozinha conseguir fazer outros avanços nas terapias de casal o objetivo é desfazer os pontos onde no casal um pode estar atrapalhando a evolução do outro mas na realidade o trabalho depois tem que ser feito por cada um e a vontade de mudar e o desejo de mudar e a clareza de eu sou uma pessoa tímida não quero mais ser tímida quero virar uma pessoa que falante etc tem que querer muito muito mesmo porque se não quiser muito não muda e não basta mudar de terapia não tem que ter determinação vontade e saber sempre a mesma coisa vai estragar é um minutinho para consertar é uma guerra para começar a fumar basta ser um adolescente bobão para parar de fumar precisa mobilizar toda a sua potência toda a sua potencialidade toda a sua energia psíquica esta é a verdade esta é a verdade sobre a condição humana no Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias Petra Chaves Fernando Galo e Diego Matoso os trabalhos técnicos de hoje foram de Mauro de Lima Gérris Versolato Marco Antônio da Conceição e no estúdio Osmar Guerreiro a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares boa noite é de Marisa Tavares é de Marisa Tavares é de Marisa Tavares de Marisa Tavares é de Marisa Tavares né Obrigado.